Aqui ele localiza semáforo, pedestre, localiza o carro da frente, se não tiver ninguém do lado esquerdo ele desvia, ultrapassa e volta, detecta a faixa no chão. Isso aí é pra pilotar pra mim quando eu tiver com 100 anos, aí eu vou deixar, antes disso eu não vou deixar não. Mas já tem isso, acredita? É impressionante.